De manhã na nossa casa De manhã na nossa casa É todos os dias uma aldeia Não pegam a trabalhar Não pegam a trabalhar Sem ter a barriga cheia Sem ter a barriga cheia Quando tirarem o pão do forno Tão sobreviver e contentar Pão tirarem o pão do forno Quando tirarem o pão do forno Tão sobreviver e contentar Sem ter a barriga cheia Vem arrumar a cozinheira Para algum baixo a dentar Ou para algum baixo a dentar Essa casa está tão cheia Cheia de canto a canto Essa casa está tão cheia Essa casa está tão cheia Cheia de canto a canto Que a bunda nela se sinto Que a bunda nela se sinto O divino é que se sinto O divino é que se sinto Essa casa está tão cheia Cheia de canto a canto Essa casa está tão cheia Cheia de canto a canto Essa casa está tão cheia Cheia de canto a canto Que a bunda nela se sinto Cheia de canto a canto Que a bunda nela se sinto O divino é que se sinto O que o amor é que o santo, o que o amor é que o santo, o que o amor é que o santo.